Salve, salve, meus amigos! Domingão, dia 23 de outubro, Três Lagoas, já sabe, né? Se hoje tem, claro que tem! Corrida Suzano faz bem, então você é o meu convidado para acompanhar aí mais esta prova de corrida de rua. Faz tempo, hein? Eu corri aqui, ó, na cara. Bora, bora correr! Agora não tem jeito, o pessoal está se alinhando, dois percursos, 5 e 10K, hoje a corrida é especial. Correr para a dona Patrônia, né? É, meu filho, casal que corre juntos, bora! Bom, os dois caram e meio, chegou aqui na Antiga Municipal, faz o contorno para a Lagoa e a galera dos 10K vai reto. Vamos? Agora é o fim. Bom, a primeira perna foi feita, retorna para a Lagoa, afinal de contas é o cartão postal, metro e sinais. Vamos que vamos! A corrida super atende a expectativa, já é uma corrida que faz parte do calendário de Teres Lagoas. Nós tivemos aí 700 inscritos, inscrições em uma semana, a gente fechou todas as inscrições. Cerca de 5 mil fraldas geriátricas foram arrecadadas e 5 toneladas de alimentos, né? Os alimentos e as fraldas vão ser entre eggs aí ao lado dos idosos, né? Eurípides, Bartalupo e também para a rede feminina de combate ao câncer, as fraldas geriátricas. Aquela placa que todo corredor gosta de ver, ó. Falta 1K, vamos que vamos! É isso aí, galera! Concluindo então aí mais uma prova do 5K, sem tempo, só para aproveitar o domingão. Olha aí, galera! Olha aí, rapaz! Passa a visão! É o mozão, ó! Entendeu? Concluindo mais uma! É nóis! Bora chegar, vai! Vai chegar com a patroa! Bora! Olha, a prova, o percurso é bacana. É plano como aqui em Três Lagoas, né? Mas o sol judiou. Sozinho saiu hoje com força. Judiou bastante da gente. Mas graças a Deus, a prova é excelente, super organizada. Água a cada 1KM. Perfeito! Parabéns pela organização. Ô, Israel! Cara, tem que fazer a lição. Eu treinei bastante essa semana. Não fiz o trabalho de fortalecimento para deixar a musculatura um pouco mais solta. Apesar de estar calor, né, cara? Mas dentro de casa, eu tinha na minha mente, eu tinha o meu objetivo. Não desmerecendo os adversários, muito, muito forte. E isso me deixa mais feliz ainda. Fui conquistar a primeira colocação aí com tempo de 35 e 46 aí, graças a Deus, nos 10KM.